Fala aí pessoal, beleza? Eu quero demonstrar para vocês algumas atualizações que a gente fez na nossa bancada IK 2050. A primeira delas é sobre a fixação do alternador, onde a gente alterou o sistema antigo para esse sistema que utiliza uma cinta. Então ficou ainda mais fácil e mais seguro de fixar o teu alternador aqui na bancada. A outra atualização pessoal é em relação a parte de acionamento da elétrica da bancada. Anteriormente era feito diretamente nas baterias, onde para ligar a parte elétrica a gente precisava ir diretamente na bateria e conectar os bornes dos cabos sem nenhum tipo de interruptor para fazer o acionamento. Então isso a gente também alterou. Hoje vocês vão deixar as baterias conectadas, uma ou duas, conforme for a necessidade de vocês. E vocês conseguem manter mesmo com as baterias ligadas nos cabos, a bancada desligada, porque a gente adicionou dois disjuntores aqui na lateral da bancada. Um que faz o acionamento de 12 volts. E se eu quiser alterar para 24 volts, tendo duas baterias lá embaixo, eu desligo o primeiro disjuntor de 12 volts. E ligo o segundo para 24 volts. E a gente já tem aqui os 24 volts. Ah, quero deixar minha bancada desligada? Só baixar a chave e não precisa mais mexer lá embaixo nas baterias. Ficou melhor ainda, né? Então pessoal, só reforçando, essa bancada vai testar tanto alternadores da linha 12 volts quanto da linha 24 volts. Inclusive aqueles alternadores pilotados. Mesmo aqueles do Scania novo, Volvo novo, 2016 e em diante, vocês já conseguem testar aqui na bancada. Porque tem o IK2090 que gera o sinal PWM para controlar esse tipo de alternador. Vocês tem teste de placa de diodos e teste de rotor aqui, através do nosso IK2040. Tem contagiros digital, amperímetro e voltímetro digital, lâmpada, LED. Nós temos aqui três tipos de polias diferentes, onde vocês conseguem inclusive simular a marcha lenta. Então, bancada super completa aí. Para quem vai trabalhar ou só com linha leve, ou misto, leve e pesada, essa bancada aqui é excelente. A aplicação de carga. A gente consegue chegar até 200 amperes para alternadores da linha leve de 12 volts. E até 90 amperes para quem trabalha com linha pesada 24 volts. Beleza pessoal? Mais dúvidas é só chamar a gente aí no WhatsApp ou aqui no YouTube. Tamo junto, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.